Sejam bem-vindos, esse é o nosso podcast do Internato à Residência Médica, o podcast que vai discutir todas as estratégias para levar você interno ou você médico generalista à sua tão sonhada vaga da residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Eu sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. E hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro episódio do podcast, que chama-se Afinal, o que é JJ Mentoria? Um podcast bastante importante que vai te mostrar exatamente tudo o que a JJ era, o que ela é e o que ela vai ser no futuro. Para começar o nome, JJ, todo mundo pergunta para a gente, seja lá qual for, de onde veio JJ? Por que esse nome? E aí, Edu, por que veio o nome JJ? Não, acho que essa questão do nome JJ vai ser só para quem ficar até o final. Então lá no final a gente fala do nome do JJ. Por enquanto, vamos focar no método JJ, que é o mais importante. Beleza. Cara, eu acho que o mais importante aqui para a gente entender o que é a JJ Mentoria é primeiro entender o que é o Eduardo Cortes. De onde veio essa história aí que trouxe esse método? É, isso é interessante. Poucas vezes eu falei muito da minha história, mas de qualquer jeito, eu acho que a maioria já sabe. Eu sou do Rio de Janeiro, sou formado na nossa Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu sempre, eu costumo dizer, eu gosto de dizer que desde criança eu tinha quatro profissões que eu dizia que eu queria ser ou que eu sonhava ser. Uma delas eu acho que já era, né? Porque vamos combinar que eu não vou ser mais jogador de futebol. Mas das outras três, eu acho que a JJ Mentoria me proporcionou, não só a JJ Mentoria, mas com certeza fez muito parte disso, que hoje em dia eu consigo atuar nas outras três. Então exatamente, médico, fui formado na Unirio, como eu falei. Empreendedor, eu acho que na época que eu comecei a, que eu queria ter uma empresa, ser um empreendedor, acho que nem, essa palavra não estava na moda aqui nem hoje, então talvez eu nem soubesse o significado, não lembro exatamente. E professor, que é o que eu faço também, talvez ocupe aí pelo menos metade do meu tempo na JJ Mentoria. Você fala que quando você fala JJ Mentoria, a palavra mentoria remete muito a coach, né? Tipo, alguma coisa assim nesse sentido que está super em moda também. E afinal, o método JJ, eu vou chamar de método JJ, é um coach, é uma mentoria no sentido da ideia de coach que tem hoje? É, então isso é uma questão interessante, porque eu falei que lá na época que eu sonhava em ter uma empresa, em abrir um negócio, a palavra empreendedorismo, praticamente ninguém conhecia, ou pelo menos praticamente ninguém ficava falando, não estava nas mídias sociais, na internet, etc. E a mesma coisa do coaching. Quando a gente começou a JJ Mentoria, eu e o Jorge, meu sócio, quando a gente criou a ideia, na verdade a ideia surgiu lá em 2016, quando a gente estava fazendo prova de residência no final do ano, e se tornou mais concreta em 2017. No final do primeiro semestre de 2017, foi quando começou a JJ Mentoria. Na época, coaching era uma coisa que praticamente não existia. A gente tinha uma inspiração mais do pessoal dos Estados Unidos, que aí sim já existia muito coaching, claro que já existia coaching no Brasil, mas não é a mesma coisa que a gente vê hoje, aquele coaching... Não é nada a ver com isso. Na verdade, JJ Mentoria não é um processo de coaching, isso é importante para quem está ouvindo a gente, saiba que não é um processo de coaching. Na verdade, é um curso preparatório para as provas de residência médica, que nasceu de uma observação nossa. Eu acho que, se a gente voltar no início dos anos 2000, ou até a primeira década dos anos 2000, quando começaram a surgir os cursos que a gente tem tradicionais até hoje de residência médica, então os cursos que a maioria das pessoas fazem, esses cursos surgiram num momento bem diferente do que a gente tem hoje. Naquela época, existia uma grande escassez de conteúdo, de informações relevantes. E eu não falo isso só da medicina, só de estudo para residência médica, qualquer coisa que você fosse pesquisar, que você quisesse aprender de novo, você tinha uma grande dificuldade de encontrar o conteúdo. Então, o grande problema que as pessoas enfrentavam, por exemplo, para estudar para um concurso concorrido, como é a prova de residência, inclusive a prova de residência hoje é muito mais concorrida do que era, mas, de qualquer forma, o grande problema, a grande dificuldade era você ter acesso a conteúdos didáticos. Você imagina que a única maneira de você estudar, por exemplo, clínica médica, era pegar o Harrison ou pegar o Cecil e dar uma olhada no livro. A única maneira de você estudar pediatria era pegar o Nelson. Então, assim, para estudar preventivo, eu nem sei como as pessoas estudavam, sinceramente, não sei dizer. Então, o grande problema era esse, era você chegar a conteúdos didáticos. E eu acredito que os cursos que tiveram sucesso e que existem até hoje fizeram isso muito bem. Eles conseguiram, realmente, trazer conteúdos, informações, numa maneira bem didática, não só as aulas, mas como os materiais que eles fornecem e que eles já forneciam desde aquela época, de uma maneira didática. Então, esse foi um problema que foi solucionado. Só que, assim, se a gente comparar o mundo de 2005 com o mundo de 2019 ou com o mundo de 2017, quando a gente criou a JJ Mentoria, já era um mundo completamente diferente. Tipo, o problema que era a escassez de conteúdo se tornou... A solução para esse problema se tornou um novo problema atual. Então, a solução desse problema era o quê? Era você ter uma abundância de conteúdos, abundância de materiais. Você vai ter, realmente, uma oferta enorme. Você tem... A cada esquina, você encontra um material para estudar para a residência médica. Esse é o mundo atual. Se você está... Para você que está ouvindo o nosso podcast e vai fazer prova de residência médica, que eu tenho certeza, se você tem Instagram, você vê o tempo todo anúncios, não só da JJ, mas anúncios por aí, de pessoas oferecendo conteúdos para a residência médica. Não só dos cursos tradicionais, mas várias novas iniciativas que surgiram, inclusive, depois da gente. Eu acho que é mais esse ambiente da internet globalizado que existe hoje em dia, né, cara? Eu tenho vários amigos mais velhos que são médicos e que... Ou, às vezes, até mesmo professores comentando sobre como eles estudavam na época deles. E, assim, na época deles não precisa ser há anos e anos atrás, não. Se pegar há 10 anos atrás, não tinha esse boom de internet que a gente tem hoje em dia. Eu lembro que os meus veteranos, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, para quem o Eduardo acabou de falar, né, da nossa Uniria, porque eu, Barreto, Gustavo... Eu também. E o Eduardo, todos nós fizemos Uniria, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí, pô, eu vi... Quando eu entrei, os meus veteranos, eles tinham um Orkut. Eu tinha um Orkut. A minha turma entrou no Orkut, cara. Eu não sou tão velho assim. A gente tirava xerxes, a gente é com todo o material de um estresse e tal. E eles entravam aquela pasta. Quando eu ouvir isso, eu pensei, cara, como assim, um Orkut, né? Então, Barreto, eu acho que o ponto é exatamente esse. É um problema que existia e que foi um problema que foi solucionado. E sempre quando se soluciona um problema, surgem mais três. Isso é uma coisa natural e vai continuar existindo. Tipo, nunca vai existir uma solução definitiva para o aprendizado. Porque, na verdade, a JJ Mentoria nasceu com a ideia de preparar para a residência médica, mas é uma empresa, na verdade, que tem a ideia de melhorar o aprendizado. Então, assim, o aprendizado é sempre um problema. É sempre um grande problema porque a gente sabe que sem aprender o ser humano não consegue evoluir. Então, isso faz parte do problema. O problema, agora, é que a gente tem muito conteúdo e as pessoas estão perdidas no meio de todo o conteúdo. É isso que a gente visualizou na pele. Primeiro a gente sentiu na pele, eu e Jorge, nós sentimos, nós tínhamos materiais para estudar para a prova de residência médica, só que a gente não evoluía na nossa preparação lá em 2016. Aquela coisa de sentir que está sem tempo, de sentir que está correndo atrás do prejuízo o tempo todo, sem tempo de revisar nada, estudando de uma maneira quase que no modo automático. E a gente sentia, na verdade, o grande problema é que a gente sentia que a gente estava fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo. E, cara, eu lembro da gente conversando, se a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo, o mais provável é que a gente atinja mais ou menos o mesmo resultado. E, assim, o resultado médio na prova de residência médica, atualmente, já há alguns anos, ele não é um resultado satisfatório, é um resultado que você não consegue as melhores vagas. Você pode até conseguir uma vaga numa especialidade menos concorrida, mas você não consegue o melhor. E a gente queria o melhor, e eu acredito que 90% das pessoas querem o melhor para a residência médica. Então, a gente percebeu que o problema deixou de ser uma falta de conteúdo para ser um excesso de conteúdo, e as pessoas ficam perdidas no excesso de conteúdo. Então, deixou de ser o conteúdo e passou a ser a metodologia de estudo daquele conteúdo. Então, essa foi a grande observação pela qual surgiu a JJ Mentoria. E aí, na época, a nossa ideia era essa. Por que mentoria? Porque a gente ia realmente mentorar as pessoas no estudo, no meio daquele mundo de conteúdo, a gente ia dar um passo a passo. Como você vai estudar? Qual que é a melhor maneira de estudar? O que você vai estudar? Você vai estudar direcionado? Você vai tentar estudar tudo? Você vai revisar? Quantas vezes você vai revisar? A nossa ideia sempre foi dessa maneira. Não é um processo de coaching, como a gente tem os processos clássicos de coaching, que é muito só na motivação. Uma das nossas ferramentas é, sim, aumentar a motivação. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, assim, não é um processo de coaching. Tem conteúdo, a gente tem aulas, a gente tem videoaulas, a gente tem roteiros, tem mapas mentais, tem flashcards. Então, o método JJ, claro, evoluiu muito desde 2016 e 2017. Não tem nada a ver com o que era naquela época. Mas, assim, não é um processo de coaching. Também não é um curso tradicional. Eu acho que, por mais que a gente tenha feito o nome numa época, já faz três anos, dois, três anos, ainda faz sentido. Eu acho que não é nem um curso, nem é um coaching. Eu acho que faz sentido ser uma mentoria. Me diz uma coisa que me deixou interessado agora. Qual foi o momento que se deu um estalo, que você falou que, não, realmente tem que ser uma nova metodologia diferente, porque o meu objetivo, que seria chegar ali na residência, essa metodologia tradicional não funcionaria? Cara, eu lembro que em 2016, na época, eu estava na dúvida entre fazer clínica médica e anestesiologia. Eu acabei optando por anestesiologia e, na época também, a anestesiologia era bem mais difícil, bem mais concorrido. Pelo menos, na ideia geral, no Rio de Janeiro, era mais concorrida a anestesiologia do que a clínica médica. Então, eu sentia que eu teria que ir além do que a média estava indo. E eu lembro que foi em maio de 2016, exatamente em maio, eu fazia prova de residência médica uma vez por mês, no início do ano. Não sei porquê, por exemplo, não tinha metodologia, era tudo na minha cabeça. A gente não sabia porquê estava fazendo, mas eu me propus a fazer uma prova por mês e eu estava fazendo. E no mês de maio, eu fiz uma prova da SES, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E eu não lembro agora exatamente o ano da prova, mas eu tinha feito a mesma prova da SES, só que de um ano anterior, no mês anterior. Então, em maio, eu fiz, por exemplo, a prova da SES 2015, em abril, eu tinha feito a de 2014. E em maio, na prova de 2015, eu tive uma nota pior do que a de 2014. Pouco pior, dois pontos a menos. E aí, cara, eu pensei, cara, está dando errado. Não está dando certo. Não vai dar certo. Estava estudando e eu estava estudando. Não era que eu estudava 10 horas por dia, eu não era. Nunca fui esse maluco de estudar 10 horas por dia, por meses. Mas, cara, estava dando errado. Simplesmente, eu não estava vendo a evolução. E na época, eu era muito próximo. Era da sala do Jorge, que é o meu sócio. E a gente conversando bastante sobre isso. Eu comecei a pesquisar. Eu também sempre fui muito autodidata. E aí, eu tinha curiosidade em aprendizado. Como eu falei, eu já quis ser professor. Eu pensava nisso. E eu comecei a estudar muito metodologia de estudo. E, cara, nos Estados Unidos, a metodologia para provas de residência médica é bem diferente do que a gente tem aqui. Tem muito mais opções. Não é só um grande curso com todos os outros cursos imitando. É diferente. Então, a gente começou a ter alguns insights. Mas, na época, a gente não tinha modelado o método. O grande passo que a gente deu a partir de 2018 e se consolidou agora em 2019 foi modelar o nosso método de estudo para que se fosse replicável. Que era a nossa grande preocupação. Tudo bem, deu certo comigo, deu certo com o Jorge. Deu certo com o outro amigo que a gente tinha mentorado amadoramente... Algum maluco que foi lá e acreditou primeiro. Exato. Mas, na época, na verdade, a ideia não surgiu da gente de criar a mentoria. Surgiu das pessoas falando cara, vocês têm que ensinar isso. Isso é uma dúvida que, assim como aconteceu com você, acontece com muita gente. São as pessoas que vêm procurar muito a JJ Mentoria também têm essa mesma dificuldade de gerir como elas vão usar essa quantidade imensa de conteúdo que a gente tem, né? E como é que, nesse sentido, por exemplo, como é que o método JJ aumenta a qualidade do estudo de quem está usando o material, o método, na verdade? Entendi. Eu preciso fazer ele sozinho? Eu tenho que ter um material já? Como é que a gente consegue estruturar isso? É, é engraçado que pode parecer óbvio, mas, na verdade, a gente gosta, vocês sabem que eu sempre gosto de coisas óbvias, coisas bem claras. E eu acho que só existem duas maneiras de você melhorar a preparação de uma pessoa. Você tentar melhorar o desempenho, isso não vale só para a residência médica, vale para qualquer estudo pensando em um concurso público. Você pode aumentar a qualidade do seu estudo, então você vai aumentar a produtividade. Se você estuda, por exemplo, uma hora por dia, essa uma hora pode render X ou pode render 5X, 10X. Eu acho que todo mundo já sabe que, cara, uma hora de estudo aqui não é necessariamente a mesma coisa do que uma hora de estudo ali. Então, uma maneira é você melhorar a qualidade. E a outra é você aumentar a quantidade, é você mexer na quantidade. Antes a gente pensava muito em aumentar a quantidade cegamente. Inclusive, se a gente for pensar, 99% das pessoas que falam sobre preparação de prova de residência médica, o ponto deles ou é o conteúdo, vamos melhorar o conteúdo, melhorar o conteúdo, melhorar o conteúdo, ou é aumentar a qualidade. Cara, você tem que estudar mais. Você tem que estudar mais. A culpa é sua, você está estudando pouco. Na nossa visão, a quantidade é muito mais uma questão de ritmo, de consistência, de constância, do que de quantidade. Então, aquela pessoa, por exemplo, é aquele médico, o cara que é médico recém-formado, já está trabalhando e ele quer fazer a prova de residência médica. Está se preparando para a prova de residência médica. Muitas vezes ele tem a semana preenchida de trabalho. Então, o cara está lá na clínica da família, está dando plantão, 500 plantões por semana, está na UPA e ele separa um sábado ou um domingo ou dois dias na semana para ele estudar que nem um louco. E aí o cara estuda 10 horas, 2 dias. Para a gente, isso não é a mesma coisa, não tem a mesma efetividade do que você estudar com consistência, com constância. Esse é um grande problema. E não só dentro da semana, como dentro da preparação. A gente percebe que ao longo do ano existe um padrão do estudante de medicina. O cara do sexto ano, o cara que vai fazer a prova de residência. Imagina que a gente está em janeiro, eu vou fazer a prova de residência em dezembro. Como é que é o padrão? Como é que é a história natural do candidato à residência médica? Ele entra num curso, ou mesmo se ele não entrar num curso, ele pega o material de algum curso e ele vai começar a estudar no início do ano. Vai estudar por dois meses num ritmo muito forte. Ele vai realmente comer o conteúdo do curso, ele vai se preparar muito bem. E logo depois vai começar a chegar março, vai começar a chegar abril, ele vai começar a cansar. Ele vai sentir que o estudo, como aconteceu comigo, comigo aconteceu em maio. Estou falando março, abril é mais ou menos a mesma coisa. O cara vai começar a ver que ele não tem o resultado que ele espera e ele vai diminuir o ritmo de estudo. E ele começa a diminuir em maio e ele só volta a retomar o ritmo em setembro. E aí vocês sabem, vocês que estão sempre nas nossas redes sociais, vocês veem como chega nessa época do ano, aumenta mesmo o engajamento, aumenta o número de mensagens, pessoas querendo entrar na mentoria. Inclusive quem quer entrar na mentoria em 2019 não tem vaga mais. A gente não acredita no estudo de um mês, de um mês e meio, dois meses. É engraçado que vir e mexe, realmente tem gente que pergunta, cara, vocês têm alguma, sei lá, uma pílula ou qualquer coisa assim, algo que eu possa, algum material, pelo amor de Deus, que eu tenho agora assim, sabe? Cara, o tempo está correndo, sabe? E isso que ele falou, que o Du falou das revisões e tudo mais dentro do próprio método, isso não é só dele, a gente sabe que existe um monte de estudo falando disso, o próprio estudo de psicologia, a revisão espaçada de Ebenhaus mesmo, que foi um psicólogo alemão que estudou isso pra caramba. E é uma coisa que dá super pra realmente incluir no método JJ, isso que a gente faz de ter revisão dentro do método, dentro da semana, ou do tipo de material que tem dentro do método também, né? Cara, eu estava estudando há pouco tempo essa questão de técnicas de estudo, formas de você conseguir ter uma performance maior durante o seu estudo. E aí tem um artigo maneiro, ele não é tão recente, mas ele é bastante citado ali frequentemente, um estudo de psicólogos. E aí ele botou, por exemplo, essa revisão massiva de conteúdo como uma das estratégias que tinham uma eficácia moderada alta. Só que o problema ruim disso é que você tem um trabalho gigante, né? Porque a revisão massiva, pelo menos nesse estudo, era o seguinte, pega um artigo, ou um trabalho, ou um capítulo, lê. Quando você acabar de chegar na última página, você pega de novo a primeira página e lê, lê, lê de novo. Aí quando você chegar na última, volta pra primeira e lê novamente. Cara, eu não tenho uma pessoa no mundo que não vai realmente aprender com isso. Mas existem outras que são mais eficientes no sentido de você ter mais performance, aumentar a qualidade no primeiro momento. A questão é que, pensando assim, é muito fácil quando você tem um material só, né? Isso, em janeiro, é muito fácil você começar revisando. Porque você tem pouca coisa. Mas chega em maio, chega em junho, que você já tem N apostilas, N materiais, N videoaulas, uma porrada de questão pra fazer. E aí, você vai começar aquela primeira e aí começa a se engolar. E aí que o pessoal que gera ansiedade, que começa a gerar estresse, que a pessoa começa a procrastinar, porque ela tenta evitar resolver aquele problema. Ela acha que ela não vai conseguir e tal. E aí a frustração também começa. E esse que é um grande problema também. É isso que o Barreto falou. Eu achei interessante. Porque é exatamente aqueles dois conceitos que tem lá na... Inclusive, depois, o pessoal que vai fazer prova de residência médica tem que estudar esses conceitos pra preventiva, que são conceitos que caem. A diferença entre eficácia e efetividade. Você ficar revisando 500 vezes a mesma coisa, claro que tem eficácia. Você vai memorizar. Só que a efetividade é esse processo acontecendo no mundo real. Será que é possível fazer isso no caso da prova de residência médica? Não é possível. Então, existe uma maneira... Inclusive, é uma coisa que eu recebo muito. A gente trabalha, inclusive, na mentoria com as revisões repetidas e espaçadas, que nada mais é do que isso que o Barreto falou, só que isso vai sendo espaçado. Então, você leu uma matéria hoje, você vai voltar a ler mais ou menos daqui a dois dias, depois você vai voltar a ler daqui a uma semana, depois você vai voltar a ler daqui a 30 dias. É mais ou menos isso a revisão repetida e espaçada. Só que a pessoa pergunta, mas Eduardo, são quantos temas da medicina? São, sei lá, 500 temas de medicina. Como que eu vou fazer revisão repetida e espaçada de tudo? Então, essa que é a grande questão da residência médica. As pessoas acreditam que elas precisam estudar e aprender a medicina inteira pra passar na prova. E assim, mesmo que a pessoa quisesse fazer isso, fosse aquela pessoa disposta a fazer isso, ela não vai conseguir aprender a medicina inteira em um ou dois anos, nem mesmo na faculdade. Seis anos, você não consegue aprender a medicina inteira. Então, se não houver um direcionamento, se você não tiver realmente... Se você não direcionar a sua atenção pra aquilo que mais importa, e você revisar de maneira diferente assuntos que têm importâncias diferentes, você não consegue andar com a sua preparação. E isso vai gerando... Vai minando psicologicamente a pessoa. Porque uma coisa... O grande problema que começa a acontecer em abril e maio, que eu tava falando, além de tudo, você começa a perceber que aquilo que você estudou no início de fevereiro já não tá mais na sua cabeça. Então, você estudou cirrose, você estudou todas as complicações da cirrose, o PBE, a peritonite bacteriana espontânea, a hemorragia digestiva. Você estudou tudo isso... Cara, e você não lembra de nada. Você não lembra as proflaxias. Em dois meses, você já esqueceu quase tudo. E isso vai minando a pessoa psicologicamente. Ela começa a fazer simulados e começa a errar questões que ela já estudou. Então, assim, esse que é o grande problema. As pessoas começam com uma expectativa fora do normal, fora do razoável, que é tentar aprender a medicina inteira. A pessoa não vai tentar aprender a medicina inteira. Esse é outro papo. Se a pessoa quiser aprender a medicina inteira, ela vai virar realmente um estudante de medicina pela vida inteira. É isso que a pessoa tem que fazer. Pra prova de residência médica, que a pessoa vai estudar numa estratégia, dentro de uma estratégia, que leve ela a ter um grande desempenho nas provas de residência médica. E, assim, a melhor maneira de você se preparar pra qualquer coisa na vida é você usando os testes. Você se testando naquilo. Então, se você quer aprender inglês, qual que é a melhor maneira de aprender inglês? Ficar 15 anos num cursinho de inglês? Ou você morar fora por um ano só se comunicando com pessoas que falam inglês? Eu acho que, assim, não tem nem comparação. Então, você vai testar... Você não consegue aprender a nadar sem pular na piscina. Você não consegue. Você pode ficar vendo a teoria, você pode fazer tudo, mas você não vai conseguir aprender. Então, assim, você precisa realmente se testar. E as questões vão te dar o direcionamento. A pessoa fala, mas, Eduardo, como eu vou saber o que cai mais? Tudo bem, na mentoria a gente tem as estatísticas, a gente usa a inteligência artificial, mas mesmo pra quem não tá na mentoria, você pega as questões, você olha as suas provas e você vai ver os temas que caem mais. Não vai ser perfeito, você não vai ter estatística, tudo bem. Mas você vai ver. Cara, eu tô errando questão de cirrose, pra voltar no nosso exemplo. Tô errando questão de profilaxia de cirrose e eu vou estudar, vou revisar esse assunto. Então, é muito mais inteligente você já partir do problema pra solução. Então, naqueles dois pontos que eu falei de melhorar a quantidade, que, na verdade, é uma melhora de ritmo, tornar o ritmo mais constante e melhorar a qualidade, um dos pontos mais importantes de melhorar a qualidade é você incluir as revisões espaçadas. E você só consegue incluir as revisões espaçadas se você direcionar o seu estudo, se você realmente usar o que a gente conhece como Pareto, né? O princípio de Pareto. O princípio de Pareto é famoso. Explica aí o princípio de Pareto, então. Barreto, vamos lá. O Barreto explica o princípio de Pareto. Então, pra quem não conhece, não vou falar do princípio de Pareto. Ele, na verdade, é um princípio que tenta explicar diversos fenômenos na natureza, não somente na medicina ou na educação. O princípio de Pareto é aquele que diz que 80% de todas as consequências de um fenômeno, eles, na verdade, vêm sempre dos mesmos 20% de causas. E a gente consegue ver isso em diversas áreas da nossa vida, né? Ver lá na natureza, ver no nosso dia a dia, nas civilizações. Por exemplo, no trânsito, aqui no Rio de Janeiro, então, eu, infelizmente, faço parte desses 20% que eu vou explicar agora. 80% das multas que são aplicadas aos motoristas são direcionadas sempre para os mesmos 20% de maus motoristas, né? Entre aspas. Então, a gente consegue ver isso em diversas áreas. Na medicina também. Na medicina, se você for fazer um consultório, por exemplo, 80% do seu rendimento, do seu faturamento de consultório vai vir daqueles 20% de pacientes, aqueles que vão mais frequentemente ao médico, aqueles que fazem procedimentos, que, enfim, acabam utilizando mais dos seus serviços. Até foi legal que você falasse, teve uma mentoranda nossa que também, lembrando o princípio de Pareto, falou, olha que legal, apesar de triste, ela estava na visita de infecto, falou que 20 países com alta incidência de tuberculose representam 80% do contingente dos pacientes com tuberculose. Então, mostrando que aí o princípio de Pareto também está em todo lugar. O princípio de Pareto está em tudo quanto é lugar, a gente, acho que a gente não consegue nem imaginar em todos os lugares que ele se aplica. Tem um outro princípio maneiro que eu lembrei agora, que se chama navalha de Ocã. Vocês conhecem? Não conheço. Navalha de Ocã, na verdade, vocês conhecem a navalha de Ocã, mas vocês não conhecem. Conhece o nome. Conhece o nome. Conhece o nome. Conhece o nome. Por exemplo, vocês conhecem aquela ideia de que quando o paciente está se apresentando com uma sintomatologia extensa, se existe uma doença que explique toda a sua sintomatologia, aquela doença correta, é o mais provável. É o mais provável, pelo menos. É claro que existe. Inclusive, tem um capítulo do House que ele fala sobre a navalha de Ocã e é um dos primeiros, inclusive, e mostra uma situação onde, mesmo aplicando esse princípio, a resposta correta não é uma doença. São duas. E essa navalha de Ocã, que é aplicada dessa forma na medicina, na verdade, o Ocã foi um monge e ele estudava muito os fenômenos da natureza, o que acontecia na natureza e ele começou a avaliar que se um fenômeno tinha diversas justificativas plausíveis, era muito mais provável que dessas justificativas a certa fosse aquela que era mais simples. Então, por que chove? Aí ele começava a se questionar e botar um monte de hipótese e ele chegava e ele dizia e ele dizia e se aplicava realmente o negócio era realmente a mais simples. Só para vocês verem do House como é maneiro, essa questão da doença que explica a sintomatologia é mais uma questão estatística, né? Você pegar uma doença que faz toda aquela sintomatologia e, pô, bate, tá certinho, é aquela. Só que se você pegar uma doença que é muito rara, às vezes é mais provável que você tenha duas doenças que são muito comuns, mas tem uma apresentação não tão atípica e aí você multiplica, por exemplo, a probabilidade de ter um vezes o outro do que você ter uma doença porque é raríssima tipo ela que tem a incidência de dois a cada cem mil pessoas. É mais uma vez o princípio de Pareto, 80% das queixas que aparecem no nosso ambulatório são daqueles 20% de doenças que com certeza é bem menos que isso. Isso vale para qualquer especialidade. Se você perguntar a um especialista de qualquer ambulatório, pergunta para um endocrinologista, por exemplo, quais são esses 80%, 20% de doenças que equivalem talvez, e aí, muita gente também tem que tomar cuidado com isso, quando a gente fala 80-20, não significa que é exatamente 80-20. Às vezes pode ser 60-30, às vezes pode ser 90-10. Então, assim, não é exato. Mas se você for perguntar para um endocrinologista, a grande maioria dos pacientes dele provavelmente vão ser obesos, vão ser diabéticos e talvez alguns com problemas de tireoide. O resto vai ser aquela porcentagem mínima, só se a pessoa for realmente um especialista de uma sub-área. Então, o princípio de Pareto é fortíssimo e trazendo para a prova de residência médica, ele também é extremamente forte. A gente sabe que um grupo de matérias, inclusive a gente chegou a fazer esse cálculo, se eu não me engano, eram metade das matérias ou um pouco abaixo disso, equivalia a 82% de todas as questões de prova de residência médica. Então, você vê que você estuda metade das matérias, era mais ou menos metade e você já tinha 82% da sua nota. Então, é um princípio de Pareto fortíssimo e que, cara, você aplicar isso, você aplicar essa ideia na sua preparação, simplesmente pode mudar a sua história ali na prova de residência médica. Então, assim, é uma coisa que tem uma aplicação prática muito forte. E vocês podem ver que o Pareto, na verdade, você pode usar em várias situações da vida, em várias situações, vai ter uma aplicação prática e na mentoria, talvez tenha sido o primeiro grande princípio que norteou. Porque a nossa grande preocupação era exatamente, cara, a gente tem um mar de conteúdo, não dá pra estudar tudo. A gente precisa identificar o que a gente precisa estudar. E nada melhor do que o Pareto pra isso. Ah, hoje a gente tem exatamente quais são as matérias, antes a gente não tinha. Mas, cara, exatamente você não precisa pra você ter uma preparação acima da média. Pra você ter uma preparação acima da média, você só precisa direcionar um pouco, revisar, de preferência você revisar repetidamente os conteúdos e ter uma constância. É isso. O que é a JJ Mentoria? Exatamente o curso que vai te dar o material, vai te dar o conteúdo e vai fazer com que você revise repetidamente conteúdos direcionados com uma constância inabalável. Esse é o objetivo da mentoria. Esse é o grande objetivo. É, você fala várias vezes de como aumentar, como que o método aumenta a qualidade, que seria tudo isso que você falou. Seja pelas revisões, seja usando o princípio de Pareto, aplicando isso na prática mesmo e como que também ele melhora a aderência do, vamos dizer, do usuário, do nosso mentorando. Como é que o método melhora isso? É, isso foi interessante que eu cheguei a falar que a mentoria evoluiu muito ao longo dos anos. Uma das coisas que a gente pegou, isso a gente pegou de empresas, de startups, a gente começou a ter contato com várias startups nesse processo e a gente começou a ver como eles encaravam produtividade, como eles faziam a galera lá, uma equipe, ter uma produtividade para trabalhar toda semana de uma maneira realmente que os caras não param. Se você entrar numa rotina de startup as pessoas não param. Então como que, eu comecei a me questionar isso, como que a gente pode usar alguns elementos do processo de trabalho de startups para melhorar também a constância, o trabalho dos nossos mentorandos, dos nossos alunos. E aí que a gente chegou numa coisa muito simples, lembra que eu falei da simplicidade? Uma coisa muito simples mas muito poderosa são as metas. O cara precisa ter meta e a meta não pode ser, eu comecei a estudar hoje em janeiro, digamos, a gente não está em janeiro, a gente está em outubro, no início de outubro, mas imagina que eu comecei a estudar em janeiro e a minha meta é uma prova em dezembro. Isso não é uma meta que o ser humano consegue ter realmente ali, aquilo não consegue, não tem o poder de uma meta. Aquilo até pode ser uma meta. Eu chamo muito mais de objetivo, muito mais de sonho, talvez. A meta é aquilo que tem que ter um curto espaço de tempo, tem que ser muito palpável e tem que ser, ao mesmo tempo, que desafiadora. Então não pode ser uma meta de, por exemplo, estudar uma hora por semana. Isso não é uma meta desafiadora, isso é o básico do básico. E também não pode ser uma meta impossível de ser cumprida. Esse que é o grande problema. Muita gente fala, não, todos os cursos preparatórios têm meta. Os caras vão te dar lá duas, três apostilas por semana e vão falar para você estudar. O grande problema dessa meta é que é uma meta impossível de ser cumprida. quem consegue cumprir, eu garanto que não vai conseguir revisar repetidamente os conteúdos. Então é uma meta que acaba prejudicando o restante da sua preparação. Então, o que a gente fez? Toda semana, os nossos mentorandos têm uma meta e a gente divide a meta exatamente. A gente divide em estudo teórico, a gente divide em questões, flashcards, provas na íntegra, revisão através das questões. Então toda semana a pessoa tem uma meta, a gente coloca uma meta mínima. Claro que o ideal é sempre você ir acima da meta mínima, mas a meta mínima é aquilo que vai fazer o cara estudar mais no momento da maior dificuldade. Então, sabe aquela semana que a pessoa tem muita dificuldade de estudar? É muito comum, por exemplo, no meio do ano a gente começa a ter as formaturas, o pessoal se formando no meio do ano, o cara diz, não, a minha família inteira que mora no Nordeste está aqui no Rio de Janeiro, impossível estudar. Cara, você não vai estudar, você vai cumprir a sua meta. É isso. Quem está levando a preparação para a prova de residência, quem coloca a prova de residência como prioridade, precisa cumprir a meta. Então, essa é a nossa grande ferramenta de fazer o cara estudar com constância. Pode falar, pode falar. Não, 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 ia falar que é muito legal isso, que eu até estava dando uma lida sobre a questão de ansiedade e tal, principalmente nessa época do ano onde a galera está arrancando os cabelos mesmo por conta da prova de residência e foi uma coisa que a gente estava já conversando e como que faço para de fato resolver os meus problemas, né? Porque isso na verdade é um problema, é um problema de se organizar e conseguir estruturar como vai ser feito esse estudo. Tem um negócio muito legal que é usar o pensamento crítico para resolver problemas, né? Teve um estudo que foi feito no Oriente Médio numa universidade que eles colocavam dois grupos de pessoas, homens e mulheres, para resolver, para colocar um questionário de possíveis métodos e estilos de resolução de problemas. Seja intuitivo, usando sensibilidade da pessoa e o pensamento crítico que é justamente incluindo nessa metodologia também. E viram que dentre todos os métodos apesar de não ter muita diferença no resultado final o que dava também maior bem-estar era o pensamento crítico que nada mais é do que analisar mesmo tentar deixar de simples palpável colocar metas mínimas de organizar porque afinal não vai ser a solução ideal, você não vai achar a solução ideal. Não existe, não existe. Isso se existisse a gente já tinha achado. A quantidade de pessoas e métodos e escolas e empresas que fazem isso hoje é enorme. Mas eles só organizam e dividem e colocam metas mínimas para achar aquilo que é a melhor saída para aquele momento. E eu acho que nessa questão junto com os materiais também da JJ e com as startups e tal a gente vê que além da meta mínima a gente tem as lives também a gente tem o Magic E que ajuda em relação às questões é um banco de questão que ajuda muito os flashcards conta um pouquinho disso de como que esses materiais ajudam na aderência também. Eu acho que é importante isso que você está falando porque a minha grande questão eu lembro de eu falando isso com o Jorge cara a gente tem uma metodologia mas a gente precisa ter um conteúdo materiais que se encaixem nessa metodologia então eu costumo fazer um paralelo por exemplo com os outros cursos preparatórios com a maioria dos cursos preparatórios tradicionais que a JJ sempre teve uma receita e a gente buscava os ingredientes que se encaixavam nessa receita isso assim é a base do nosso pensamento a gente tem a receita a pessoa vai estudar direcionada a pessoa não vai ficar assistindo uma aula por quatro horas no nosso curso isso sempre foi uma premissa um princípio nosso então a partir dessa receita a gente pega a gente começa os materiais a gente começa a desenvolver coisas a gente começa a fazer parcerias como a gente tem com o MedQ que ajuda a pessoa a ter uma revisão repetida espaçada automática então a pessoa vai ter vai revisar automaticamente aquilo que cai mais na prova porque a gente tem a taxa de incidência de cada assunto e também aquilo que ela está errando mais então a gente pega o MedQ porque ele se encaixa na nossa receita na maioria das vezes não é nem uma crítica aos cursos preparatórios tradicionais existe isso em vários momentos em vários cursos de várias áreas mas na verdade as pessoas estão mais preocupadas com o conteúdo então elas fazem o conteúdo elas pegam os melhores professores elas fazem os textos ou apostilas mais completos possíveis elas realmente tentam fazer o melhor e aí a partir daquele material que eles julgam ser o melhor eles encaixam dentro de uma receita ah não você vai estudar duas ou três apostilas por semana vai assistir uma aula de quatro horas vai fazer aquilo e aquilo então essa que é a grande diferença no nosso caso qual que é o nosso objetivo nosso objetivo é aumentar a constância do estudo então o que a gente vai fazer a gente vai fazer lives por exemplo lives periódicas em que a gente procura identificar quais são os maiores riscos do aluno naquele momento então uma coisa clássica que com certeza o pessoal da mentoria que está assistindo vai ouvir vai lembrar na verdade é que no meio do ano quando começa a chegar em maio, junho a gente sabe que é um momento muito perigoso para desmotivação isso é natural existe como se fosse uma barriga mesmo ali do estudo existe uma queda da motivação e isso costuma se refletir numa queda também do ritmo de estudo então o que a gente faz com as nossas lives a gente tenta preparar o cara a gente vai conseguir preparar todo mundo evitar que todo mundo se desmotive não vai mas a gente vai preparar a pessoa e uma pessoa preparada ela consegue mesmo desmotivada seguir as metas então a gente a partir do momento que a gente tem a nossa receita a gente sempre procura adicionar coisas vocês sabem que a gente está o tempo todo vendo possibilidades para adicionar dentro da mentoria mas nada que não faça sentido dentro da nossa receita que seria a nossa metodologia e uma coisa que é bem legal é que justamente no meio do caminho a gente sabe que isso vai acontecer todo mundo sabe que isso vai acontecer e é muito fácil você chegar e falar assim cara não se desmotiva não você tem que se animar e tal isso vai acontecer e a gente tenta preparar o terreno para mostrar que mesmo isso acontecendo manter a meta mínima manter seja pelas lives ou mesmo o material o Medique também individualiza muito e traz um pacote bem pessoal para quem está estudando a gente sabe que com esse terreno preparado mesmo assim a pessoa ainda está acima da média então mesmo desmotivado e tal ainda consegue se lutar ali para continuar em frente na busca pelo sonho da residência é uma coisa interessante é que a gente fala de motivação tem gente que tem preconceito ah não falando de motivação é autoajuda mas cara eu acho que é natural do ser humano quando ele começa uma atividade a maioria vai parar logo depois é isso essa é a regra a exceção são as pessoas que conseguem finalizar é só a gente pensar numa academia quantas pessoas se matriculam numa academia e quantas pessoas continuam indo à academia consistentemente depois de seis meses quantas pessoas iniciam a mudança de alimentação e continuam nessa mudança de alimentação depois de seis meses quantas pessoas que se matriculam num curso de idioma e vão continuar e vão aprender a língua depois de não sei quanto tempo então assim é natural o ser humano se desengaja o que a gente tenta é trazer mais pessoas para o engajamento isso eu tenho certeza que a gente consegue e a gente sempre está tentando buscar novas ferramentas para a gente atrair mais pessoas cada vez mais pessoas para esse engajamento e um dos pontos interessantes é que assim quando a gente coloca uma meta palpável para a pessoa e você até chegou a falar da sensação boa que a pessoa tem a cumprir uma meta por exemplo aquela sensação de você colocar um check colocar aquele check então aquilo faz a pessoa é a mesma coisa da pessoa que está começando a emagrecer e está vendo o peso cair uma coisa é você ver o seu peso cair outra coisa é você ver o seu peso estagnado é outro nível de motivação então a gente tenta criar metas e cada vez mais esse é um processo que a mentoria não vai parar de metrificar o tempo todo e colocar metas para cada tipo de estudo de uma maneira simples porque se não for simples não adianta e fazer a pessoa realmente se engajar na preparação porque a gente realmente acredita a gente vê a situação dos médicos atuais está mais difícil a medicina está a tendência a ficar cada vez mais principalmente para os médicos generalistas e vai ser cada vez mais vai ser uma tendência do médico querer ter uma residência boa porque a residência boa vai ser um diferencial então já é um diferencial e a tendência a ser cada vez mais por uma questão simplesmente mercadológica cada vez mais médicos as vagas vão ficar parecidas não vão crescer tanto então assim é uma tendência e a gente acha que esse processo é importante e a gente quer dar oportunidade para as pessoas se engajarem e realmente se dedicarem a preparação essa parte de motivação é muito importante eu acho importante realmente para o povo em geral mas eu vejo baseado em vários artigos e estudos de que a população médica é uma população que sofre demais mentalmente esse ano quantas notícias de depressão ou de tentativa de suicídio a gente não teve em faculdade de medicina o próprio índice de burnout o índice de burnout está demonstrando em início na França de 2008 de 2018 que encontrou 48% de prevalência de burnout nos estudantes de medicina cara aí você quer fazer uma preparação para uma prova tão extenuante quanto uma residência médica não se preparar não se preocupar com a motivação com a saúde mental não existe não tem como isso ser ser eficiente na prática então nesse sentido Edu queria perguntar para você como que você como você vê considerando que o Medicare é realmente uma porta de entrada tão importante na nossa metodologia que ele se encaixa tão bem na nossa metodologia queria que você falasse um pouco sobre os valores da metodologia aplicados nessa metodologia ele chegou até a falar alguns ele citou a simplicidade a clareza eu ia perguntar também aproveitar esse gancho conta aí um pouco primeiro explicar o que são os valores de uma empresa que parece uma coisa meio abstrata demais mas basicamente são os fatos são na verdade os sentimentos e os valores que a gente baseia tudo que a gente faz dentro da mentoria então por exemplo o Gustavo vem trazer um projeto novo uma ideia nova a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é por que a gente vai fazer isso em que valores isso se baseia então usando o exemplo do Medicare por exemplo o Medicare é um sistema uma plataforma que automatiza as nossas revisões repetidas e espaçadas através da inteligência artificial e a gente tem um valor que é a inovação então a gente nunca vai fazer algo que seja mais do mesmo então a gente nunca vai imitar por exemplo o que outro curso já está fazendo o que alguém já está fazendo isso acontece em todos os meios mas um dos valores um dos nossos valores mais importantes é a inovação a gente vai tentar sempre fazer algo diferente não é que a gente vai inventar a roda não é isso mas a gente vai tentar fazer pelo menos usar um outro ângulo tentando trazer uma novidade para quem está se preparando para a prova de residência outro valor que é um dos que eu mais gosto e que eu acho que faz muito sentido aqui é a empatia o que significa empatia você se colocar no lugar do outro e como eu falei no início no início desse podcast a gente começou a mentoria em 2016 na verdade a gente iniciou a gente começou a modelar o método da mentoria em 2016 eu e o Jorge fazendo a prova de residência médica então a gente se coloca no lugar do nosso cliente do nosso aluno do nosso mentorando porque nós éramos esse mentorando a gente está em 2019 há 3 anos então faz muito pouco tempo então isso é muito importante para nós como que eu posso colocar isso na prática por exemplo a empatia um exemplo bobo parece muito simples mas faz toda a diferença é a questão das siglas vocês sabem como eu falo que a gente não pode ter uma sigla no nosso material que não seja explicada o que é aquela sigla mesmo que seja a sigla que pareça a mais óbvia do mundo por exemplo o Barreto há pouco tempo eu quase falei eu quase falei mas não falei ele citou ele citou a doença ela o que é ela? esclerose lateral amiotrófica a gente não pode presumir que as pessoas que estão nos assistindo sabem o que é ela porque as vezes claro a maioria das pessoas provavelmente muito provavelmente a maioria das pessoas sabe o que é ela mas isso acontece as vezes uma pessoa de outro estado uma pessoa de outra região usa uma sigla diferente que parece óbvia para nós para ela não é e vice-versa as vezes a pessoa na comunicação com a gente você que participa muito do suporte aos nossos alunos provavelmente você já viu algumas perguntas que você não entendeu exatamente o que a pessoa queria dizer ela não é obrigação dos nossos alunos das pessoas terem empatia mas a gente trabalha o tempo todo com isso e já aproveitando em compensação a gente não trabalha muito com sigla mas talvez num próximo podcast a gente vai falar bastante de um famoso de uma famosa sigla que a gente tem na JJ que é o CCQ e o próprio JJ que ele ainda está devendo o que vai falar até o final isso eu ainda não esqueci não JJ vamos ver vamos ver se vai ser nesse ou no próximo do JJ esse vai chegar até o final bem Eduardo acho que a gente entendeu bem de como é que veio surgindo essa ideia da JJ Metoria qual é a história do método a gente sabe também quais são os valores atuais quais são as coisas que funcionam para que a gente tenha qualidade e aderência nesse estudo mas eu estou interessado para saber também de você a mente pensante da JJ para onde que a JJ está indo qual é o futuro dela e o que você pensa para os próximos meses anos da empresa sim Barreto quando a gente fala de futuro primeiro é sempre muito difícil prever se você tivesse me perguntado isso em 2017 com certeza eu não falaria que estaria aqui hoje gravando esse podcast com vocês então é difícil a gente prever mas claro que a gente tem uma ideia tem objetivos eu acho que a primeira coisa exatamente pegando o gancho do que eu tinha falado sobre inovação o nosso primeiro objetivo é continuar inovando o nosso primeiro objetivo é a cada ano ter novidades e ter coisas que realmente tragam valor para os nossos alunos para os nossos mentorandos sempre também existem as possibilidades algumas mais concretas outras menos da gente ter novos cursos novos produtos mesmo para os nossos mentorandos a gente por exemplo esse podcast que a gente vai começar a fazer que a gente começou a fazer é um projeto totalmente novo é um projeto que eu não vejo paralelos nessa área da residência médica então o nosso grande desafio é continuar inovando e aí tudo eu cheguei a falar dos valores inclusive pode ser um tema interessante para um podcast futuro a gente especificar quais são esses sete valores e como eles se aplicam no nosso dia a dia mas antes dos valores a gente tem a nossa missão qual que é o objetivo da JJ por que ela existiu por que ela foi criada ela existiu ela foi criada para tentar ajudar o médico a aprender coisas que a faculdade não ensina ou não ensina bem então uma das coisas que a gente percebe é que o médico não é preparado para passar na prova de residência médica isso é até uma coisa até um pouco óbvia a gente vê o quanto de cursinhos preparatórios de residência médica que existem isso é um reflexo de que as faculdades não ensinam como deveriam pelo menos não sei se deveriam mas elas não ensinam tão bem quanto poderiam passar na prova de residência médica ao mesmo tempo elas também não ensinam o médico o estudante de medicina a estudar esse talvez seja uma coisa meio anexa a mentoria que a gente pode em algum momento retirar fazer algo só para isso ensinar a estudar ensinar a aprender eu acho que a gente começou a nossa conversa falando sobre as mudanças de 2005 2004 para 2019 eu acho que existe uma grande mudança ocorrendo já ocorreu em parte mas vai ocorrer cada vez mais o que que tornava um médico bom um médico acima da média um médico realmente que você olhasse e falasse nossa esse cara é muito bom há 20 anos há 30 anos era um médico que era um acumulador de conhecimento então era aquele aquele cara que sabia tudo na ponta da língua você perguntava para ele provavelmente muita gente aqui já teve aquele professor do internato que era famoso por isso o cara ele sabe tudo na cabeça dele esse era um médico outlier um médico acima da média de 20 anos atrás agora eu acho que mudou totalmente acho que agora o médico realmente acima da média é um médico é um médico com uma grande capacidade de aprendizado e uma grande capacidade de no meio de todas as informações no meio de todos os conteúdos porque vocês lembram eu falei isso da prova de residência médica mas imagina na medicina se você quisesse se atualizar com um artigo americano você tinha que assinar uma revista se você quisesse se atualizar em câncer de estômago que o artigo bom é um artigo japonês você ia ter que assinar a revista japonesa então era uma era uma situação muito difícil você tinha que ter acesso ao conhecimento agora você precisa dentro de todo esse conhecimento que você tem acesso pelo menos um acesso potencial primeiro você precisa ter iniciativa de buscar esse é um primeiro passo eu acho que a maioria das pessoas acaba pecando no primeiro passo a pessoa não tem toda essa iniciativa depois você precisa saber como como que você vai tornar aquilo em algo realmente simples algo claro algo que faça sentido na sua cabeça e que possa ser aplicado na prática então eu acho que tudo isso é uma questão de ensinar a aprender eu acho que esse que é o caminho futuro da JJ não tem como especificar em qual ponto exatamente a gente pretende atuar a gente vai atuar e sem dúvida um dos caminhos da JJ que a gente tomou muito nesse ano de 2019 que a gente vai tomar são vocês são a nossa equipe a gente vai crescer cada vez mais a nossa equipe com pessoas também acima da média com pessoas que possam realmente agregar e trazer os valores que a gente tanto prega para os estudantes de medicina para os médicos em geral a gente quer realmente ser um suporte ao médico naquilo que ele não aprendeu ou que ele aprendeu de forma que poderia ter sido melhor durante a faculdade e Du ficar acima da média ter uma equipe acima da média que pensa vamos dizer fora da caixinha eu acho que também traz por si só inovação ela vem de cada um ela dá liberdade também para cada um poder trabalhar a sua forma e tentar construir e jogar ideias e colocar coisas produtos inovações para que cheguem aumentorando mas a JJ o método ela é para todo mundo eu tenho tem que ter sei lá tem que cumprir algum critério para conseguir entrar na JJ e fazer a JJ e ter sucesso ao final do percurso vamos dizer assim é interessante a sua pergunta eu vou até mudar um pouquinho ela para conseguir até responder melhor muita gente me pergunta me faz esse tipo de pergunta eu preciso entrar na JJ para passar na residência médica e eu sempre digo é óbvio que não você não precisa entrar na JJ JJ nasceu em 2017 quer dizer que antes de 2017 ninguém passava na prova óbvio que não você é exemplo disso exatamente eu sou um exemplo que na verdade você não só não precisa da JJ como você não precisa de nenhum curso para ser aprovado na residência médica agora uma coisa é você não precisar tem gente que emagrece sem ir ao nutricionista sem ir ao endocrinologista sem ir ao nutrologista tem gente que fica forte que nem um barreto sem ter um personal trainer gostei mas é óbvio eu durmi bem hoje então mas é óbvio que você tem uma chance maior de cumprir as metas cumprir os objetivos se você está num ambiente preparado para isso então eu acho que quem precisa mais da JJ mentoria é quem sente que não domina muito bem o seu tempo e o seu cronograma então é uma pessoa que sente que o cronograma dela assim como eu sentia lá em 2016 como o Jorge sentia lá em 2016 é aquela pessoa que sente que o estudo dela não está tendo a produtividade que poderia e eu tenho certeza que a gente pode inspirar a pessoa primeiro esse é um dos grandes pontos eu sempre falo com vocês se a gente não estiver inspirando se a gente não estiver fazendo isso a gente está fazendo menos do que a gente poderia menos do que a gente deveria e também a gente tem que ensinar a pessoa então são duas coisas inspirar e ensinar é a nossa meta mínima tentar inspirar todo mundo que está dentro também da JJ inspirar e ensinar não só inspirar se não vira esses coaches aí se não vira só para todos valeu, valeu bem então nós vamos ficando por aqui não, não, não antes disso não vai ficando por aqui não ele falou ele falou e não ia esquecer a gente não vai deixar ele esquecer eu já tinha esquecido antes da gente se despedir vai deixar aqui muito bem muito bem claro gravado inclusive em podcast para todo mundo que estiver vendo no YouTube também você está botando tanto expectativa que aí vai perder a graça eu vou botar expectativa porque todo mundo agora vai saber por que por que JJ conta pra gente eu já falei que o meu sócio é o Jorge que a gente criou juntos em 2016 o método em 2017 a gente criou de fato a empresa e lá na faculdade lá na Unirio não sei nem se vocês já me conheciam pelo nome lá de lá mas tinha muita gente que me chamava de John por que? porque um grande amigo meu o Rafael da minha sala na época ele falou que eu era parecido com o John Mayer que era um cantor vocês conhecem o John Mayer? exatamente então não tem nada amigo aí é controverso tem gente que diz que parece tem gente que diz que não parece pra mim também não parece e aí por isso na época virou JJ pela falta de nome e como a gente queria inovar a gente não queria nada com MED todos os cursos são MED pensa nos cursos aí praticamente todos tem MED no nome então a gente não queria MED e acabou ficando pior ainda mas acabou saindo né e ficou JJ acho que tá mais que explicado então ficou ótimo ótimo bem galera então foi isso depois dessa terminamos bem ainda bem que você lembrou porque eu ia pra casa e aí fica pensando pô e agora? como é que eu vou responder? agora a gente termina o nosso podcast nosso primeiro podcast do internato até a residência primeiro de muitos primeiro de muitos o podcast que te ensina todas as estratégias pra você interno que você é generalista conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica hoje a gente discutiu afinal o que que é JJ a mentoria? eu Barreto eu Gustavo Scaramuso e eu Eduardo Eduardo é isso galera fiquem atentos aí vamos seguir todas as nossas redes sociais Instagram YouTube Spotify pra mais conteúdos como esse é isso aí gente um abraço galera abração E aí o que é isso? o que é isso?